Olha só, um idoso de 61 anos morreu vítima de um ataque de abelhas, oh meu Deus do céu! Isso aconteceu na zona rural do município de Lagoa, no sertão paraibano. Segundo a polícia, a vítima estava acompanhada de duas crianças, olha o perigo, e caçava animais na região quando bateu em um galho de uma árvore que tinha uma caixa d'água, uma caixa de abelha ali, ou um enxame que estava ali naquela árvore e sem querer ele não viu e bateu naquele galho ou naquela galha. Aí os bichos já foram para cima para atacar. As crianças foram picadas também, oh Valdez, você sabe dizer? Conseguiram escapar, conseguiram fugir. O senhor de 61 anos estava com duas crianças, e foram tantas abelhas para cima dele que ele morreu, morreu de tanta picada. Vai ver também, se não foram tantas abelhas, tinha alguma alergia. Era alérgico, não sabia. Ou também, vai ver, vai pensar na quantidade, né? No tanto de bicho que foi para cima dele, picando, acabou não resistindo aí, oh. As ferroadas, ainda bem, ainda bem que as crianças conseguiram escapar. Estavam lá, ele e as duas crianças caçando ali, oh, animais naquela região de mata e acabou tocando nesse galho onde tinha ali uma caixa de abelha. Pronto, olha o que que deu, né? Eita nóis! Lamentável o nosso sentimento isso aí, oh, para toda a família. Obrigado.